A festa que teve do Canecão lá do Almir, teve uma história que o João Nogueira te barrou pra entrar no camarim. Como é que foi isso? Ah, tá. Então, aí, todo mundo lá e cada um na rua, fazendo suas loucuras. E teve uma hora que foi todo mundo pro camarim. E eu sempre fui um cara assim, eu nunca gostei de dar chance pra ser travado, pra ser chamado a atenção, né? E aí, foi aquela fila, né? Geral, Beto, Almir, todo que era da política. E tava o João, um dos últimos, e eu tava atrás, caminhando pra lá, que eu tinha me chamado, né? Aí, quando chegou na porta, o João entrou e falou, amigão, segura a onda aí que a gente vai ver uma situação aqui. Legal, tranquilo. Tava forrado, mas eu era o rei, aquele dia eles não sabiam. Aí, eu fiquei quietão. Falei, me paga. Falei, vai me pagar. Aí, voltei, fiquei lá sentado lá fora e tal. Daqui a pouco, o Almeida veio nervoso. Fala, Beto, tem que parar com essas coisas, cara. Fala, não tá tudo certo. Ele achou que eu não entrei por causa do Beto, né? Falei, não, tá tudo certo, mas eu não entrei porque o João não me conhece. Aí, ele me barrou. Pô, João, pô, tu é convidado aqui, quem manda eu sou eu, pô. Como é que o meu convidado tu vai... Pagou pro João, João, pô, eu não vi o garotão, eu não conheço, pô. Ele tava no último aqui, eu achei que não era da nossa polícia. Eu falei, tu não tem que achar nada. Quem tem que falar que sou eu, você não é, você quer? Aí, tudo bem. Aí, eles todos lá coçando a cabeça e tal. Aí, pô, vamos... Vamos ver aí, vamos buscar mais uma aplicação aí, mais uma bebidinha. Aí, eu falei, eu tô com um uísque aqui do bom. Pô, é mesmo? Vamos embora. Quando eu puxei a garrafa de uísque, eu falei, que é isso, meu Deus? Aí, João, o que é que tu arrumou? Pô, tu é maluco! Tu arrumou o cara, pô? Pô, quem tu arrumou, filha da puta! Eu sei que depois foi a maior festa, o João passou a ser meu amigaço de me procurar. Ele tava fazendo um show perto do... Aí, eu já tinha saído do morro, tava morando na Balinha Mesquita. Aí, ele foi fazer um show lá, num coreto lá, não sei se era político, que eu sei que ele tava lá e me perguntou lá todo mundo. Eu sei que ele mora aqui, pô, vem, eu vejo se o Pedrinho tá por aí, mano. Fala com ele que eu tô aqui, só que aí... Foi lá em cima me chamar, lá no terceiro andar lá, no espigão. Aí, desci, trocamos altas ideias e tal. Aí, ele lembrou dessa cena. Porra, que maluco que eu fui, né, cumprido? Eu falei, esquece isso. É tudo certo, né? Tudo bem, vamos ficar felizes que é melhor... Essas coisas, cara, e esses negócios de... Tchau, tchau! Obrigado.